E aí pessoas, hoje terminou o lockdown para a gente poder sair para a nossa região, ficar dentro da região do Vêneto. E o que a gente aproveitou para fazer? A gente veio no set comercial. Mas por que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Porque eu quero mostrar que além dos descontos que as lojas estão fazendo, sabe, 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 sabe. Além dos descontos que estão fazendo, eu vou mostrar a tristeza que é a causa, né? O causador de todo o nosso, esse dilema que está acontecendo por causa dos lockdowns e fica em casa. Hoje é uma segunda-feira, tem até um movimentozinho interessante. Todas as lojas estão em promoção, 30, 70, fã da promoção. Gente, aqui, ó, mostrar a liquidação. Olha só, liquidação total para fechamento de atividade até 85%. De tudo, de tudo que tem. Essa loja é uma loja de tapete, colchão, lençol, coisas de casa. Todas as lojas aqui no Shopping estão em promoção. Mas eu queria mostrar uma outra coisa. Não só aquela, mas essa daqui também, olha. Gente, essa loja aqui, ela tem bolsas a um preço maravilhoso. Aqui, ó. Liquidação total para fechamento desse ponto de vendas. Essa é a causa do que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? E é isso. Centro comercial super vazio. As pessoas, acho que hoje, estão gastando até o supermercado. Porque precisa comer, né? Mas é isso, gente. Nós estamos aqui hoje porque podemos sair de casa. Hoje, eles liberaram para que a gente pudesse sair no Vêneto. E é onde a gente estava. Então, a gente deu uma saídinha e estamos nesse centro comercial. Então, viemos aqui. Demos uma passeada. Tomamos um sorvete. E fizemos uma comprinha. Mostra aí, Bebe, o que a gente comprou. Bebe, a gente comprou isso aqui. Que faz 20 litros de água. Se a gente estiver no camper e não conseguir chegar no lugar onde tem água, se por acaso acontecer de ficar sem água, a gente tem sempre aquilo ali que coloca 20 litros de água. Vou mostrar para vocês aqui o visual. Centro comercial.